Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, olha isso daqui, Moderninha Smart 2, um luxo de maquininha olha que coisa linda que chegou pra mim aqui, a Moderninha do PagSeguro, do PagBank aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, olha que coisa mais linda, esse mais novo bebê da família do PagSeguro, do PagBank eu tenho todas as maquininhas do PagSeguro, já temos vários vídeos mostrando pra vocês a minha coleção, eu sou apaixonado por maquininhas de cartões e esse design realmente me deixou encantadíssimo e eu vou apresentar pra vocês essa nova maquininha do PagSeguro onde nós temos aí praticamente todos os bancos, as maquininhas aqui no canal já falei de diversas maquininhas e agora chegou a vez da nova maquininha Smart 2 do PagSeguro, do PagBank aqui bem, vamos começar a apresentar o que vem dentro dessa caixinha bem simples, uma caixinha simples, mas bonitinha a caixinha do PagSeguro, moderninha Smart 2 PagSeguro, PagBank, você abre ela vem as informações da maquininha você tira esse encarte, protege a maquininha vem aqui uma proteção e vem aqui a luva de acessibilidade também pras pessoas que querem usar vem aqui pra você, vem essa luva de acessibilidade também vem o manualzinho da maquininha junto com a Tectoy Anatel ó, Tectoy P2, manual de instruções legal aí vem também, pessoal esse manualzinho da moderninha vem adesivos pra você pôr na sua empresa caso você tenha, né então, ó todos os adesivos de todas as bandeiras de cartões caso eu queira só pra que você saiba Asterelo, Hipercar, América Express, Hiper, Diners, Cabal, Banri Compras Pix, QR Code, NFC tudo isso na maquininha do PagSeguro, tá e aí também vem esse encarte aqui dentro explicando pra vocês como que liga e desliga a maquininha recarga de celular, das operadoras Vivo, Claro, Tim, Oi e muito mais segundo aqui o PagBank e vem aqui bobinas pra você já também colocar na sua maquininha do PagBank, tá então, dentro da caixinha vem tudo isso pra vocês aqui e vem o carregador também, ó vem o carregador pra vocês aqui também e vem essa belezura que é a maquininha do PagSeguro Moderninha Smart 2 vamos conhecê-la então? bem na lateral aqui você tem o botãozinho liga e desliga parece que ele é de metal né logo aqui do lado você vê aqui o encaixe do é... recarregador tá bem deixa eu mostrar pra vocês aqui fazendo um teste de como que você vai inserir o cartão tá, então eu tô com o cartão do PagBank eu tô aqui com o cartão do PagBank você vai inserir o cartão com o chip aqui, desse jeito ó tá, ó você vai passar aqui e fazer a sua venda tem vendas ou fazer recarga então ele pede você quer fazer uma recarga só uma vez ó recarga PagBank ele vai abrir pra vocês tá e aí ele vai pedir pra você continuar fazer as operações da maquininha permitir as informações seguir todo o processo de inaugurar a maquininha eu não fiz ainda acabou de tirar a minha maquininha então tem lá ó vamos seja bem-vindo né e aí ele pede pra você atualizar o aplicativo ativar o aplicativo e fazer todas as operações conforme orientação junto ao seu aplicativo do PagBank bem feito isso o que vai acontecer? você tem a opção aqui de fazer PagBank fazer vendas fazer acompanhar aqui a venda do seu próprio aplicativo do PagBank recargas loja de aplicativos assistência manual calculadora configurações e também você tem aqui como cadastrar os seus produtos no próprio aplicativo do PagSegura você tem a Smart 2 tá clicando aqui do lado você vai abrir a caixinha e vai ter a bobina pra você encaixar a bobina também padronizada tá então essa maquininha ela emite pra você o comprovante na hora tem a tecnologia NFC por aproximação QR Code também você pode pagar por Pix também tudo aqui nessa maquininha luxuosa do PagSegura e ela não é pesada viu gente bem legal calculadorinha clica aqui vai abrir pra você a calculadora gente coisa chique demais da conta viu e essa maquininha quando você pede ela vem junto pra você se você não tiver a conta esse cartão aqui do PagBank é um cartão de crédito pré-pago do PagBank ele acompanha a conta digital totalmente grátis tá e aí você teria essa maquininha luxuosa e o cartão de crédito pra você poder usar aí da forma que você quiser com o dinheiro que cai na sua conta do PagBank então todas as transações da maquininha vai cair na sua conta do PagBank que não tem tarifa nenhuma não tem taxa nenhuma e recebe um cartão de crédito pré-pago de graça da conta pra vocês agora vamos entender um pouquinho mais sobre esta maquininha lançamento oficial e eu trago em primeira mão pra vocês e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente pra vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos pra vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e se você estiver gostando do vídeo não deixe dar aquele like pra gente aí pra ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxe só lembrando que no nosso link altarendablog.com.br você vai clicar aqui em links de parceiros e vai mostrar em primeira mão pra você Moderninha Smart 2 clica nela e vai abrir pra você esta imagem que você está vendo Moderninha Smart 2 a máquina de fazer dinheiro 12 parcelas de R$69,90 por equivalente 12 parcelas de R$29,90 no cartão de crédito sem juros você paga R$478,80 em 12 vezes R$39,90 e recebe R$120 de embolso a Moderninha custará apenas R$358 0% de taxa nos primeiros 30 dias ou até R$1.500 de compra realizada na maquininha após a promoção o débito no débito será R$1,99 tá? receba seu dinheiro na hora duas vezes mais dura a bateria entrega rápida garantida igual o meu demorou 3 dias cartão da conta internacional grátis que eu mostrei pra vocês pagamento via Pix QR Code NFC e carteiras digitais novo design moderno da sua Smart 2 a Moderninha Smart 2 o futuro na palma da sua mão boa pedida pra frente de caixa Moderninha Smart 2 recebe pagamento de crédito ou débito por QR Code com rapidez e agilidade ela possui design moderno conexão Wi-Fi chip 4G e Bluetooth tela sensível ao toque e câmera integrada fácil de usar o aplicativo Prog Vendas já tem instalado na Moderninha Smart 2 um aplicativo completo que te ajuda no controle de vendas estoque produtos gestão do seu cliente sem complicações controle estoque gestão de produtos de clientes controle de caixa e fiado e ainda você pode ganhar dinheiro venda recarga de celular sua Moderninha Smart 2 não pague nenhuma taxa ganhe 2% de comissão por recarga feita e receba comissão em 2 dias na sua PagBank claro Team Oi vivo vamos simular aqui então uma vendinha aqui no aplicativo da Smart 2 vamos lá vamos supor que você vendeu 15 mil reais 15 mil reais e você pediu pra cair no crédito ok no crédito então ele vai mostrar quanto você vai receber de dinheiro na hora com esses 15 mil reais que você simulou na hora você vai receber 14.251,50 em 14 dias 14.401,50 em 30 dias 14.521,50 em débito receba na hora à vista por um ano 1,99% no crédito você tem a opção de cobrar na hora e terá aí a opção de 4,99 a vista no parcelado 5,99 para 14 dias você vai ter 3,99 a vista e 4,59 no parcelado e para 30 dias você vai receber 3,19 a vista e 3,79 no parcelado a taxa de parcelamento em 2 vezes é de 1,41 por parcela em 18 vezes é 1,31 com cartão de crédito Visa PagBank para os demais cartões acima em 12 vezes sujeito à aprovação do emissor e as bandeiras que eu aceito são todas essas que eu estou mostrando para vocês agora eu vou mostrar para vocês a ficha técnica da Smart 2 veja bateria até 10 horas de duração 5.0 megapixels mais LED e flash conectividade Wi-Fi 5G chip 4G e Bluetooth a dimensão da maquininha garantia de 5 anos peso de 400 gramas teclado touch screen tecnologia NFC visor 5.5 colorido touch screen voltage bivolt com a moderninha Smart 2 você vai receber bobinas cabo USB carregador de tomada luva de acessibilidade e os manuais por equivalente 12 parcelas R$29,90 no cartão de crédito conforme eu expliquei para vocês e a promoção é somente até o dia 30 do nove ou seja tem que correr para receber a sua maquininha e aproveitar a Smart 2 essa nova maquininha do PagBank mas caso você queira fazer uma coleção de maquininhas também tem a minizinha NFC 12 de R$4,90 a moderninha Pro 12 de R$24,90 a moderninha minizinha chip 3 R$8,90 por mês a moderninha Plus 2 R$10,90 por mês a moderninha Smart 2 que é essa daqui que eu acabei de falar para vocês o Padfone 12 de R$49,90 que é o celular do PagBank bonito celular tem um também já mostrei para vocês e a moderninha X que eu acho lindíssima também 12 de R$19,90 é a coleção aqui do PagBank além disso você tem a conta digital do PagBank onde investimentos rendendo 100% do EDI você pode aplicar o dinheiro na conta do PagBank e aumentar o limite do cartão de crédito aquele cartão preto Visa que eu também já mostrei para vocês no meu aqui vários vídeos sem anuidade nenhuma sem tarifa nenhuma a sua conta do PagBank além disso TED grátis ilimitada rende mais que o dobro da poupança cartão grátis sem anuidade e você tem tudo na palma da mão o seu aplicativo do PagBank um banco digital completo nas suas mãos aí com a chegada da Smart 2 um luxo de maquininha conforme já expliquei para vocês caso vocês queiram comprar a maquininha o link promocional aqui no nosso link altarendablog.com.br clique no link Smart 2 você será direcionado direto para a página do PagBank conforme o Danilo está mostrando para vocês aí é bem simples altarendablog.com.br Moderniz Smart 2 clique aqui será transferido para o link tá bom pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para o abraço então Vanderlei Silva um grande abraço Patrick Austrinho um grande abraço Júlio Cesar um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto